Olha o Piauí tem enfrentado um alarmante aumento nos casos de estelionato um crime que engana vítimas para obter benefícios financeiros ilícitos o Estado registrou um aumento de 51% no número de ocorrências desse tipo o repórter Chico Filho preparou uma reportagem especial sobre esse tema quer dizer, é o checho né, o velho checho aplicado vamos conferir, mostra aí Chico, decola, vai A tecnologia cada vez mais auxilia no dia a dia das pessoas é que na palma da mão se pode resolver diversas situações ficando fora das filas usando os aplicativos de internet mas é importante ter muito cuidado para não cair em golpes que são praticados também pela internet esta dona de casa teve uma desagradável surpresa ao pagar um falso boleto acreditando que estava pagando para a operadora de plano de saúde dos filhos isso, eu fui pagar o plano de saúde dos meus filhos, não consegui baixar no aplicativo do plano e fui tentar pela internet, baixar pelo site só que eu baixei e paguei e uma semana depois eu fui dar uma olhada lá no aplicativo para ver se estava ok, se tinha dado baixa no boleto e estava lá o boleto ainda em aberto aí eu entrei em contato com o plano de saúde, liguei para lá e estava em aberto aí ela disse assim, olha, a gente não mandou nenhum boleto para você você caiu num golpe então eu paguei 468 reais e perdi, né para ela, como vítima de um golpe de estelionato praticado pela internet a situação foi frustrante quando se tratou de um benefício para a saúde dos filhos a gente se sente frustrado, né porque a gente trabalha, a gente paga os impostos da gente a gente faz tudo tão direitinho e existe esse tipo de pessoa que vive de lesar, né então para mim foi muito triste, né porque foi um prejuízo, né Segundo a delegacia especializada em combater crimes pela internet entre os meses de janeiro e abril deste ano os crimes de fraudes pela internet cresceram 51% no estado do Piauí levando em consideração ao mesmo período do ano passado É importante que a pessoa tenha cuidado quando alguém entra em contato por meio de um número desconhecido você tem que partir do pressuposto que você não conhece aquela pessoa mesmo que tenha uma foto de alguém que você conheça o importante é que você entre em contato pelo número que você tem salvo e pergunta se aquela pessoa realmente mudou de número aí está o seu primeiro alerta a partir do momento que começa a pedir dinheiro o seu alerta tem que estar no máximo ali de atenção e aí você tem que verificar se aquele pagamento se o beneficiário final, aquele que aparece quando você coloca os dados de pagamento se o beneficiário final faz sentido com aquilo que você está pagando ao sinal de menor dúvida, não faça o pagamento que nunca esteve vivendo uma correria do dia a dia e de repente recebeu uma ligação ou uma mensagem do outro lado a pessoa se passava por um amigo ou um familiar alegando que estaria precisando de um empréstimo de um valor financeiro naquele momento de forma urgente ou até mesmo, do outro lado, alguém se passa por um sequestrador alegando que está com um amigo, um filho, um primo, um parente desta forma, automaticamente, a vítima do estelionato acaba indo até uma agência bancária, uma casa lotérica ou usa até mesmo o telefone celular para fazer uma transição financeira é neste momento que a pessoa acaba caindo em um golpe sem se certificar se do outro lado quem está falando é realmente aquela pessoa que a vítima está pensando que é segundo a polícia, não só os criminosos que estão dentro do sistema prisional fazem este tipo de crime virtual mas também pessoas aqui do lado de fora cada vez mais estão se dedicando a aplicar este tipo de golpe é comum acontecer só que agora são pessoas soltas mesmo não mais dentro do sistema penitenciário é bem comum ainda acontecer mas são pessoas que estão em liberdade mesmo que praticam esses golpes aí tanto que a gente em levantamento aqui interno da delegacia a gente reparou que teve um aumento aí vertiginoso dos crimes de estelionato por volta de 51% aí no aumento dos crimes de estelionato para a polícia a tecnologia realmente vem ajudando o dia a dia das pessoas mas é preciso ainda manter algumas tradições do passado para se certificar que não está caindo na lábia de um estelionatário os mesmos cuidados que a gente tinha no ambiente físico por exemplo, não aceitar ajuda de estranhos ali no terminal é a mesma coisa no ambiente virtual uma pessoa que entra em contato com você que você não tem salvo ali na sua agenda você não sabe quem é você tem sempre que ter esse comportamento cético de não acreditar logo de primeira naquilo que lhe é posto ah, você ganhou um prêmio aqui ah, fulano de tal está entrando aqui em contato por outro número falando que o celular quebrou o seu comportamento inicial tem que ser desconfiança você não pode acreditar logo de pronto que se trata daquela pessoa que está falando seja pelo WhatsApp seja pelo Instagram ou o que quer que for tempo então o seu comportamento não pode Muss 하나 você